Minha escolha por ser professora se deu muito cedo, quando eu estava na sexta série, tive uma professora que me encantou e eu fui alimentando isso até o tempo de fazer a faculdade e eu acho que o ser professora é o não ter rotina, é o tentar fazer a diferença, é tentar contar uma história, é mostrar as diferentes culturas engajadas para construir o conhecimento, ser professora é emocionante. Parabéns pelo nosso dia! Tamo junto!